Tá animada? Muito? Sim. Hum, você tá com medo, não tá? Tô. Oi, meninas! Bom dia! Acorda! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Ana Clara! Bom dia, Maria Júlia! Bom dia, mamãe! E hoje, no vídeo de hoje, o que nós vamos fazer? Ana Clara e Maria Júlia? A minha irmã vai escolher tudo o meu dia. É uma cilada. Agora, a pergunta mais importante. Maria Júlia, você vai ser uma boa irmã? Ou será que não? Sim! Ah, ela falou que sim! Errou! Você vai escolher tudo o lado. Vai ter que ser do jeito que ela escolher? Então, vamos para o vídeo! Tá animada? Sim! Muito? Sim! Hum, você tá com medo, não tá? Tô! Então, vamos começar! Ana Clara, eu preciso que você escolha, então, dois looks pra Maria Júlia escolher um pra você colocar, tá bom? Sim! Esses dois looks, Ana? Sim! Então, agora vamos chamar a Maria Júlia pra poder escolher. Se fosse pra você escolher, qual que seria? Anda, princesa! Vamos ver qual que a Maria vai escolher, né? Porque ela tem um igualzinho esse vestido, talvez ela vai escolher. Maria, qual o look é pra irmãzinha usar? Esse! Esse! É porque você tem um igual, né Maria? Eu prefiro outro, mas eu também gosto desse. Tá bom! Agora, enquanto você se arruma, a mamãe vai lá preparar o café da manhã pra Maria Júlia poder escolher, tá bom? Ana Clara já tá pronta! Nossa, vocês ficaram gêmeas! Que lindas! Até o lacinho tá combinando! O que quer pra irmãzinha comer? Cereal ou pão? Cereal! Cereal! Hum! Tudo gostoso! Tá gostoso! Fala, come direitinho! Maria Júlia, antes da irmãzinha ir pra escola, ela vai montar um quebra-cabeça ou ela vai colorir? Quebra-cabeça? Então entrega pra ela brincar. Entrega pra irmãzinha. Parece que ela não gostou muito não, olha a carinha dela. Você queria colorir? Ó! Não, 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 não. Não. Então monta o quebra-cabeça, Ana Clara. Monta o quebra-cabeça. Você vai ajudar ela, Maria Júlia? Não, não. Não? Só ela. Só ela? Só ela. Ana, hora de tomar banho pra ir pra escola. E vamos, porque aí a Maria vai escolher o seu sapato. A sua irmãzinha vai escolher o seu sapato. A roupa não vai ter como, né? A roupa pra ir pra escola, porque é uniforme, né? Mas aí ela vai escolher, então, o seu sapato e o lacinho que você vai no cabelo. Tá bom? Mas eu quero o tiara. O tiara. Eu vou escolher um prendedor. Não, não. Mas eu quero o tiara. Então, vai ser o que ela escolher. Eu vou colocar uma tiara e um prendedor. Tá bom? Bom, Ana Clara já tomou banho. Agora, vamos chamar a Maria Júlia pra escolher qual sapato que ela vai colocar pra ir pra escola. Ela já tá com o uniforme. Maria, escolhe um sapato pra irmãzinha ir pra escola. Qual sapato a irmãzinha vai pra escola? Esse. Esse? Gostou, Ana Clara? Agora, já aproveita, Maria. Escolhe um lacinho pra ela colocar. O lacinho que combina com o uniforme ou o lacinho que combina com o sapato? Olha, Ana Clara. Ela foi bem legal com você, não foi? Você gostou dessas escolhas? Gostei. É o primeiro que escolhe, Maria. Não pode trocar mais. Então, vamos arrumar que agora a Ana vai almoçar e a Maria Júlia vai escolher o almoço dela. Mamãe fez duas opções de almoço. E aí, vamos ver se a Maria Júlia vai continuar legal assim, né, Ana Clara? Que ela foi legal agora, né? Coisa mais linda! Bom, essas são as opções de almoço da Ana Clara. Macarronada com almôndega. E o pratinho ali com milho, arroz, saladinha, almôndega, que ela também gosta. Se fosse pra você escolher qual que você ia querer. É pra irmãzinha comer macarrão ou milho? Macarrão. Oh, não! Oh, não! Oh, não, 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 não. A mamãe já vai pegar o seu, Júlia. É que eu tô empurrando. Que gostoso, eu ainda nem experimento. É porque ela sabe que é gostoso, né, filha? Isso, come direitinho pra você comer a sobremesa daqui a pouco. Senão não dá tempo que você já tem que ir pra escola, tá? Maria Júlia. Por quê? Agora eu preciso que você escolha uma sobremesa pra irmãzinha. Picolé ou uva? Uva. Ah não, ela não foi boa comigo de novo, né? Você queria o picolé? Eu vou guardar o picolé pra outro dia, tá bom? Tá? Agora é a uva, é o que a irmãzinha escolheu. Maria Júlia, você gostou de escolher o dia da sua irmãzinha? Sim ou não? Sim. Você acha que você foi uma boa irmã? Sim. Então agora vamos falar tchau pra galerinha? Tchau. Beijo, galerinha. Beijo, galerinha. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E dê like. Dê like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.